Ontem, fiquei impressionado de ver uma entrevista coletiva na Rússia com a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin. Angela Merkel disse que pediu ao presidente Putin para usar a influência dele para proteger o direito das minorias, como no caso das testemunhas de Jeová. Eu quase caí da cadeira quando vi a chanceler alemã dizer aquilo na frente do presidente russo. Uma coisa que me deixou feliz a semana passada na Rússia e no Cazaquistão foi que muitos irmãos e irmãs me contaram que inativos, ex-estudantes e parentes dos irmãos estão buscando contato de novo com a verdade por causa do que viram acontecer na Rússia. Eles sabem que o fim está muito perto.